Os caras tão fitando muito, eu tô achando Quer roletar? Também tô achando Deve ser por minha causa, não sei o que Será? Chegou hoje, né? Cheguei hoje, já tá um de olho assim em mim Pô, ninguém sai, tá ligado, pô? Me contrata, irmão Pô, alguém tem uma agunha, rapaziada? Água? Uma agunha? Tem, tem Nossa, aí, mano Ah, cê tá de sacanagem Pô, mano, eu deveria saber que ele ia fazer isso, pô Era meio que óbvio Tô contando pra ele, vida Do... Como é que é o nome do filme, eu esqueci? Luca, vida Esquece o nome do seu filho Ele se chamando de vida aí, ó Que lindo Podia ser você e seu boy aí, tá vendo? O Evie não vai gostar disso aí Você contou o quê Sobre o Luca Conta aí, né, que ele gosta da Vava e a Vava gosta dele Mas que não tem como, né Poderia ser você e a Itália também, né? É, que são crianças, né? Eu já falei pra ele Esperar ela crescer e pedir permissão ao pai dela Calma aí, pô Calma aí, pô Do jeito antigo É Não precisa... Não precisa... Do jeito ferro Sim Ai, que criança fofinha, Luca Aí, sabe o quê que... Sabe o quê que o Luca falou hoje? Eu vi ele e eles estavam juntos Ele falou que eles não tem nada da roupa Olha aí, lô Tudo bem Falando nas crianças Filha Filha É o Cleitinho, cara O que você tá fazendo? É o Cleitinho 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 Eu amo Minha mãe Eu amei Quem que te deu? Eu né? O Luca conseguiu pra mim Não, foi eu que te deu o carro Cadê o dinheiro Eu que paguei o carro? Ah foi? Seu pai parece só que você não sabe Não foi não Não foi não Meu Deus Você tá deixando os outros Sacar a nossa filha Esse zika aqui é o cara que é Teu clone É parecido Eu não sou o clone dele, não. Nem sou parecido com ele, irmão. Cara, vocês falam igualzinho, velho. Mano, que fala igualzinho? Mano, toda vez que esse cara jogar perto de mim, vocês vão ficar falando que eu falo igual ele, velho. É, e não. Eu pareço com você, irmão. Pra real, né, eu acho que... Quem é mais velho aí? Tá bom. A gente vai. Quantos anos você tem, irmão? Olha lá. Olha o dois cores. Quantos anos você tem, irmão? Ué, igual? Mas eu não pareço com ele, não, pô. Ele tem outra vibe. Ô, meu carro. É uma vibe. Caralho, bateu no carro. Não, não, não. Eu não sei o que tá falando. É uma coisa. Já matou esse cara. Não dá pra saber quem é quem, né? Eu não sei o que tá falando. Ô, americano, tá atirando. É, era um americano, tá ligado, né? Era o quê? Mano, as crianças! Ô, ô, irmãozinho. Sério? Opa. Aham. Assim? Ô, cheguei, cheguei, cheguei. Onde gera, você tá sem frio, mano. Ô, é... Deixa eu perguntar pra você. Cheguei, cheguei hoje na cidade, tá ligado? Tô... Tô na... E aí, Júlio, beleza? Saúde. Cara, posso tirar uma foto perto do seu carro aqui, salvo? Achei ele muito bonito. Vamos passar fazendo... Irmãozinho, olha bem pra minha cara. Ah, claro, pô. Vai lá. Ô, valeu, irmão. Obrigadão, hein. Tô na vontade aí. Cara, acho que é a primeira vez que eu vejo um carro desse, tá bom? Eu amo as minhas bolas. Hã? Você sabe onde é que vem de Coca-Cola? Ô, Valentina, teu pai tá, mano, teu pai tá imparável, viu? Valentina? Olha o Luca. Olha o meu amor. Ô, o Luca e a Valentina aí. Filho! Nossa, bateu o meu fome? Eu tava só pegando o caramba. Que nada. Olha só o meu casal ninho. Ô, Luca, me leva ali pra comer um combinho, Luca. Hum, fominha que bateu, velho. Acho que foi pra você, velho. Vai, vai, vai. Fili, 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 vem cá, Fili. E aí, eu vou falar. Fili, você tá gostando, Luca? Vou falar um negócio com isso aqui antes. Não, gente. Você tá ligado aí que eu gosto muito de você, né? Quem é que eu sei, tio? Tem certeza? Eu? É. Mano, velho que é um cara no porta-mala, é sério? É, que trem-bala, beleza, não bom? E aí, qual é que 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 é Eloísa. Você tava no porta-mala, cara? Você é coisa do rock ou... Não, Eloísa. Não vai estar querendo pegar o Luca na boca da boca, já é? Você tem que jogar lá, os caras que vão ser arcando, velho, né? Pode, 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 pode. Mas, algumas coisas curtas, curto, sim. Vai lá, por favor. Fala aí um rock que tu curte, Letícia. Quem é Letícia? Ué, tu me chama Letícia, não? Ah, Letícia que saiu com taxista, mototaxista? Não, não sou eu. Qual é seu nome? Qual é teu nome, né? Letícia? Eloísa. Ah, é parecido. Letícia. Jesus, você senti que... Não. Não, não lembro, não. E aí, ô, Letícia, qual é o rock que tu gosta? Que Letícia? Por que tu tá te chamando de Letícia mesmo? Como você lê? Uhum. Oi, eles tão me tirando. Ó teu pai ali, ó. Teu pai ali, ó. Pô, vocês tão me tirando. Eu vou falar pro meu pai, pai. Você que é a filha do Letizinho? Não, não é outra. É a Maiazinha que é a filha do Letizinho. Vamos lá, filha. O Letizinho, é não. Cada dia que passa o cara, faz bola, filha. Eles tão me tirando pra louca. Eles tão me tirando. O que que serve você? Tô, tô falando do meu nome, fica errando. Ô, Turão, tu lembra que eu te ensinei a falar dos menor pimenta, Turão? Vai lá, vai lá, boa sorte. Vai com Deus, Luca. Anda reto aí, Luca. E cuidado pra não bater. Beleza, beleza. Você tá bem, velho? Tô, tô, tô bem. Você tem medo de alguma coisa, irmão? Ó, quer dizer, Luquinha. Hum, medo? Uhum. Hum, não sei ainda. Ah, tem muita coisa pra ter medo na vida, cê sabe, né? Uhum. Pois é. É foda. Eu, quando eu cresci, vou até contar um caso que eu lembro demais. Eu tinha, acho que 12, 13 anos, eu me apaixonei por uma menina de 11. A menina era filha de, não sei se você já ouviu falar, de bandido. E simplesmente a criança sumiu. Acharam 30 dias depois, num lago. Todo sujo. Pera, sumiu? Largado. E com dois dedos a menos. Sobreviveu a criança, né? Voltou. Graças a Deus aí, sobreviveu. No dia que a menina foi visitar ele no hospital, adivinha? Sumiu de novo. Mais 30 dias desaparecido. Perdeu mais quatro dedos. Apareceu do nada, num lago. Todo mundo preocupado. Meu Deus, o que tá acontecendo? Todo dia que ele some, perde um dedo. Do nada descobriu. O problema era a menina. O pai dela era bravo. Aí, Luca, o que acontece? Hoje em dia, graças a Deus, o menino tá bem, né? Ele tá com um dedo aí, que já é o suficiente pra manter o equilíbrio. Mas, assim... Cara, que legal que cê chegou na cidade aí, né, véi? Seu pai é show de bola. Seu pai trabalha comigo lá, né? Menino bom. Todo mundo fala bem do seu pai. Que relação boa que a gente tá criando, velho. Sim, sim. É, não é? Cê gosta do seu pai, né? Sim, sim. Eu gosto do seu pai demais. Cê não quer perder seu pai do nada, né, Lucão? Lucão é pica, pô. Fala tu. É verdade, é verdade. Cara, e a Vavá, hein? Tá gostando da Vavá? A Vavá é gente boa demais pra dar rolê com ela, né? É, é. A gente é muito amigo. Nossa senhora. A Vavá, onde ela passa, ela deixa careca. A gente tá fazendo evento muito legal. Eu não vou pagar 5 mil no combo no balcão, não. Não tô rico. Fala, tô. Eu nem tô com fome, vai lá. E aí, doutor, como é que tá? Bom demais. Tô. Cara, que casal, hein? Gostou? Nossa, todo mundo fala que a gente combina muito. Vocês têm vontade de trair um ao outro? Não, não quer me bater essa vontade, não. Já te bato essa vontade, pida. Não, não. Posso ficar fofo assim, mano? Aqui. Certo. Viu? Meu Deus. O que que aconteceu com o Laranjinha? Pô, não tem ninguém que a gente tá sozinho, né? Não, amigão. Você tem que entender. Deixa eu curtir meu momentinho. A primeira que gostou do Laranjinha. Curte, curte, curte. Oi, vida. Não tô mudando. Cadê o Luka? Conor. Oh, desculpa. 5 mil. Eu vou pagar 5 mil. Achei que era a Itália, né? Ah, você achou que era a Itália, né? Não, é que tá salvo com vida aqui no celular. Vou ter que mudar depois. Ah, você deve ser confundido com o número da Itália, né? Já que vocês já ataram o relacionamento de vocês, né? Isso, vou trocar o nome aqui, então. Tamo voltando aí já. É, tava conversando com sua filha aqui. É, a gente tá chegando, né? É, não raspa o cabelo dele não, viu? Não, pode ficar tranquila. Era só pra eu saber se tava tudo bem. Tá tudo bem. Não, tudo certo, então, namorado da Itália. Beijo. Bora. Ai, mano, às vezes eu tenho um ódio que eu quero matar. Não quero encostar nessa parede e socar essa parede. Um tiro de ódio quando eu penso em algumas coisas. Desculpa, Luquinha. É que eu tenho esses problemas de vez em quando. Vamos. Você só anda no estilo, né, Luquinha? Tu é pica, moleque. Aham. Poxa. Moleque do bem, você. Você tá confortável aí nesse carro aí? Aham. Ah, sim. Então. É. Uhum, é. É. Você não tá falando muito, Luquinha. O que que tá acontecendo? Fala aí, pô. Tô meio... Pró, pá, 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 pá. Desculpa, pode continuar. Eu tô um pouco... Eu tô... Tô um pouco nervoso, né? Relaxa, Luquinha. Tá em casa, pô. A gente vai te perguntar aqui, Luquinha. Coisa rápida. Você ia vavá e tal, saindo pra cima ou pra baixo, né? Pergunta boba, assim, de amigão. Sabe que nós é amigões. Por um acaso, vocês dois já se beijaram? O que é isso? Não, isso é pra doce. Respiri aliviado aqui, Luquinha. A galera tava falando pela praça que vocês dois estavam dando beijo. Vê se pode. Né, né. Cara, eu e seu pai, a gente tá virando irmões. Tá com o relacionamento mais top possível de amizade. A gente tá super alinhado. A gente tá vendo vocês se aproximarem. Acho isso foda, velho. Amizade é muito importante quando tá crescendo. Sim. Porque você aprende muito um com o outro, né? É, concordo, concordo. É. É porque é assim, né? É legal a gente ficar próximo, sendo amigo. Uhum. E uma vez a gente... A gente passeou, né? Brincou. Tudo mais. É. Sabe, Luquinha? Sinto saudade demais da Gabriela, velho. Gabriela era uma amiga que eu tinha na infância. Eu tinha, acho que 10 ou 11 anos. Ela tinha 13 também. Fui chegar perto dela. Começar a mané. Brincar. Nem te conto o que aconteceu com a Gabriela. Deixa eu ser completado 18 anos. Eita. Tem muita coisa na vida, né, Luquinha? Que as coisas vão andando. Alô? Alô? Oi. Opa. Quem é? Aqui é o Conor. Opa, Conor. Tudo bem? Tudo bem, velho. Eu queria saber... Eu vi você passando com a criança. Sabe tudo certo? Tá, a gente tá aqui comprando o combo pro pessoal. Luquinha tá aqui se divertindo. Para, Luquinha. Graças a Deus. Vai ser onde? Eu vou... Eu vou... Vai ser onde essa leva dos combos. A leva dos combos? Tá aqui pelo pizza aqui. Pode trazer uns 30. Então vou levar. Tá bom? Valeu. Abraço. A galera tá preocupada, velho. Por que que fica parecendo que... Eu te sequestrei pra fazer algum tipo de coisa ruim com você. Imagina. A galera acha que eu sou boba. Não vou fazer isso nunca, por que louquinha. O que é isso? Por acaso, o tio Albarat falou alguma coisa. Falou o que? O que? Falou o que? Não, é que eu tive uma conversa com ele esse dia pra trás. Ele é muito legal, sabe? Ele é muita gente boa. É. Gente finíssima. Ele lembra você. Ele lembra você. Vamos lá. Olha aquele... Ele levou um tiro na cara. Oi. Oi, criancinha. Por que eu não tenho juiz aqui? Oi, Lu. Tem que ir aqui, rapaziada. Oi, meninete. Oi, boa noite. 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 Eita. Tem? Tem que ir com você. 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 Nossa, aí não. Cara, vocês têm um lápis de memória muito recente, que é isso? Nossa, eu tenho. Não, moleque. Assim eu lembro de coisas da minha vida desde quando... Eu vou chamar a Alex de Dora agora. Vai ser o apelido dela agora. Que é esquecida. Só para eu usar médica. Ah, tá. Ah, gente. Agora, quem que era você? Falta só uma comida. Porque eu fiquei em Dora mesmo. Falta só um combo? É, uma comida feita com quatro águas. Ei. Quem que era você das Wings? Posso mandar para ele atrás de você? A Flora. Ai, moleque. A Flora é eu. Ah, moleque. Aqui é a minha. Deixa eu ver. Quanto que deu, doutora? Deu quatro mil. Perfeito. O Luca vai pagar aí. Ótimo. Trita. Ai, velho. Lucão. Menino bom. Tá com a idade de Ana, doutora. É a minha. Não tá com a mesada de Ana. Deixa eu me alimentar aqui. Pera aí. Quanto fica tudo? Tem outra. No 1555. Aquela da água. 1555? Isso. Botei a criança para pagar quatro mil, filho. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, deixa eu ver. Ah, não. É só a Estela. Eu parei escolar. Certinho. Muito obrigada. Gata, eu tenho muita vibe de Flora. Obrigada. Eu também. Aí, Luquinha. Cara, depois a gente tem que fazer umas brincadeiras junto, véi. Sabe pular de paraquedas? Tem uns lugares perigosos pra pular que é muito divertido. Adrenalina máxima. Eu nunca pulei não, nunca pulei não. Nunca pulou? A primeira vez é a melhor. Você vai amar. O que o senhor achou do meu carro? Eu peguei esse carro vendendo umas coisas aí. Aí, ó. Carrão. Top. É, sou um jovem empreendedor já. Jovem empreendedor, pô. Você acha que eu não vi na sua cara na hora que você... Eu falei, ele tem dinheiro pra pagar esses 4 mil. Você já era um teste. Ó, tá vendo? Tá vendo? A Tina só anda com gente que tem dinheiro. Quem? A Tina. Quem que é essa? A Valentina. Como assim, Lucas? Você tá querendo dizer que ela só anda com gente que tem dinheiro? É, porque eu sou patrão, né? Mas você tá querendo dizer que ela é a interesseira? Não, não, não. Como assim? Não, no destino, no destino. Nossa, Luquinha. Você não vai acreditar. Nosso tempo de passeio acabou. Chegamos no destino. Né? Não, a gente vai ter outra hora, né? É. Muito mais, Luquinha. Posso? Ai, meu Deus. Pô, capivara. Não, não. Não vende, não. Quer comprar, não? Top, Luquinha. Pô, capivara. Paguei 15 mil. É um prazer. Aí, papai, que eu já volto. Tamo junto, hein? Bate aqui, qual que é o nosso toque? Tu pagou barato, hein, o capivara. Tamo junto. Aí, ó. Que coisa é essa? Por quê? Não gostou das fotos? Porque ele fica chamando meu pai de cocô. Quem que chama meu pai de cocô? Ele não vai ter uma mãe, viu? Ele não vai ter uma mãe. Caraca. Faz aquilo lá. Que coisa que só vem esse, hein? Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. E de momento eu vou ter que me respeito. Quem que chama meu pai de cocô? Boa, ninja. Mas todo mundo chama ele assim. Tá me chamando pro canto? Você quer TBT? Que TBT, cara? Tá me chamando pro canto aqui, velho. No meio da galera. A galera vai pensar o que é de mim. Vai achar que a gente tá... Sei lá. O povo não vai achar nada, não, pô. Pelo amor de Deus. É que sei lá. Se o povo achar, né? Eu não tô preparado pra ficar me explicando que, pô. Ah, mas é só você falar que você tá namorando com a Itália, né? Não, é... Inclusive ela mandou mensagem agora. Ah, que bom. Não, só queria saber dessa história desse contato aí. É, que na época que a gente tava ficando e tal, só vêsse o contato de vida, né? Aí agora eu coloquei o da Itália e troquei o seu. Ah, é por isso que... É mesmo. Que tá fácil, né, o bagulho? Você me chamou de vida, né? Exato. É que eu te chamava de vida antes, né? Você era a vida. Agora não dá mais. Eu era a vida e você me... Você tava ficando com ela e comigo? Nossa, imagina se não fosse, né? Não, nada disso. Tipo, você era a vida, né? Aí, quando ela vê e tal... Parada aí, parada aí, parada aí. Quem é vida? A Itália. Aqui, agora a gente... A gente já teve um caso, entendeu, filha? A gente já... Ai, a Itália. Filha, calma, viu? Se liga. Calma, filha. Se liga, viu? Calma, filha. Tu fica ligeira, viu? Com meu pai, tu fica ligeira, viu? No caso, hoje em dia ela tá namorando. Ele tava ficando com outra pessoa enquanto tava ficando comigo, o Vavá. Ele me usou. Mas hoje em dia ela já superou, Vavá, pelo visto. Vocês dois estavam fazendo vozinha doce, né? Um pro outro assim. Achei que tava tendo alguma coisa ainda. Não, 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 não. É que ele me ligou me chamando de vida. Eu acho que ele quer beijar minha boca de novo, mas... Eu já falei pra ele superar, né? Eu tô fora. Eu não gosto de beijar quem namora não. E a boquinha dele... Ele quer beijar a boca do ninja, viu? Que o ninja chama ele de cocó. E você tá namorando? Então, então se ele não tivesse namorando, você ia trair a Itália? Eu não, eu vou lhe dar uma voltinha com o Lucas, chamar ele de vida também. Eu sei que ia ser namorado. Princesa? Nossa. Só salve, Zika. Valeu. Esse é meu amigo, Connor. Deu o quê? Meu amigo, Connor. Acho que eu conheci ele. Isso, né? É meio que esse. Do reis dela? É. Mano, olha o encontro. Eu ia falar com ele, mano. Como é que foi? Oi. Cadê? Fala pra ele, vai. Fala pra ele aí. Você me apresentou como amigo? Ô, Dedé. Oi. Ela tá... Não, não. Claro que não, cara. Já foi. Você já superou, né? Tá lá conversando já. E eu também, então não tem porquê, né? Ah, foi assim, né? É, ele assumiu que tinha uma queda por mim. É, chave da casa. Sabe, por nosso chefe aí. Aí eu assumi que tinha uma queda por ele também, aí a gente começou a sair. Só que aí ele ficou caetado enquanto ficava comigo, amor. Que nem você, olha que legal. Eita. Ele te traiu? Aham. Ux. Mas você já superou, né? Ó, o foco tá alta, velho. Falei, falei. Não tem mais nenhum sentimento, né? Não sei da parte dela, viu? Você não sabe da minha parte se foi você que me ligou me chamando de vida. Agora que a gente tá trocando ideia que você é brother, ela me mandou uma mensagem aqui cinco da manhã. Ah, não. Ela disse, você não vai acreditar. Falei, no quê? Ela disse, tô com uma fofoca, mas não lembro o que que era. Falei, por quê? Cinco da manhã? Ela falou, sim, tava bêbada. Tio, quer me dar dinheiro, não? Então, isso aí, na verdade, quando eu fui ver minha conversa com o Ava, né, eu me lembrei a fofoca que era, é, eu descobri que tinha uma foto dele com outra menina falando assim, meu casal. Aí eu fiquei bebendo muito pra superar. Nossa, muito obrigada por estar aqui também. Porque ela é meu amigo também agora. Ah, você não é meu amigo? Tipo, a gente não tava trocando tanta ideia pra você me mandar cinco da manhã, esse tipo de coisa, né? Tá vendo a motora? É que você comentou na nossa foto, né? É tipo assim, ah, meu atual me extraiu, volta pro ex. Tipo assim, meu atual tá fazendo merda, eu vou ficar abrindo brecha pro meu ex pra usar ele pra jogar contra o meu atual e ficar, tipo, os dois querendo competir por mim. Mas assim, total, velho, eu já vi que vocês dois combinam super e eu tô fora, tá ligado? Cara, para de ser tínico, Conan. Você acabou de me ligar me chamando de vida, cara. Peraí, peraí, quem te ligou? Eu tenho aqui, ó. Eu liguei pra perguntar do negócio da Valentina e você atendeu me chamando de vida. Peraí, eu tava querendo falar com a minha vida. Como? Tô falando com a Itália aqui, ó. Ai, por que que você me atendeu me chamando de vida? É, porque eu tava conversando com ela, eu não imaginava que você ia ligar do nada, né? Tanta gente pode me ligar, você me ligou pra perguntar de um filho que, né, é do brother. Eu acho que é quando a pessoa chama de amor. Do brother? Eu liguei pra falar sobre a sua filha, como que o filho é do brother? Oi, Itália. Não, não, você ligou pra falar do Luca que tava sumido. Você vai ficar mentindo agora? Mano, vocês já se resolveram, vocês aí. Cara, pelo visto ela tá sem graça. É a primeira vez que eu vejo ela gaguejar, pode falar a verdade? Cara, você é muito falso, Conan. Mano, meu Deus. Gente, é muito falso. E você, mano, você até mandou áudio falando assim, ai. Mas você tem a cor mesmo? Não, vou até mandar pro meu amor aqui os áudios. Nossa, beleza. Posso mandar pro seu amor também, Aline? Ele tem a cor, né? Não, por favor, né? Ah! E outra, você acha que eu não vi você naquele dia que foi lá na casa olhando pra mim? Eu não tava de vestido, vocês queram ver? Eu vi, tá? Eu vi. Deixa o seu contato aí, amor. 357. Você se chama no meu homem de amor? Você é talarico também? 357 o quê? Você é talarico também? 495, amor. Calma, Tico. Tá lara? Ah, mano! Tá larico. Mano, mano, vocês estão me traindo. Quê? Não é só deboche. O que é isso, traição? Ele tá pegando ele? E quem chama o outro? E outro, você acha? Mano, você tá pegando ele? Oi, velho. Olha, olha. Mano, você tá pegando o outro, velho? O que é? Não, eu tô só mandando pra ele umas coisinhas aqui. Meu pai é o gay. Eu mandei pra ele já. Meu pai é o gay. Meu pai é o gay, será? Não sabe. Tá cheio. O corno diz era de escote o gay. Ah, fica tipo gay. Não, não, não é o WhatsApp, não. Tá falando, Cleitinho. Cadê o ninja pra chamar ele de cocó? Cadê ele, cadê ele? O que é que eu tô falando com ele? Nossa, vida, sério. 5 horas da manhã. Olha o foco caldo aí, vocês dois. Quando é que foi esses ágeis, ô Zika? Cara, o foda é que esse negócio dela aí finaliza aí, ó. 5 da manhã que ela falou que tava com segredo, que tava bêbada. Ela manda sair, depois apaga e finge gol. 5 da manhã eu mandei o que pra você, Wave? Eu mandei o que? Falando o que? Sobre a foto da menina que você, quando a gente terminou, falou que amava. Caraca, esse cara já falou assim, o foco caldo também pega essa foto. Vou deixar vocês dois se resolver aí, que eu tenho que dar um tempo pra minha família ali também, que ela tá muito sozinha, minha filha. É, é cona, sim. Não gostei do que eu vi, não, viu? Ó a boqueta, hein, amigão. Nossa, velho, que situação dos coisos. Quando a gente der na mina, o namorado dela logo chega. Cara, mas assim, são coisas que tem que ser resolvidas, né? Resolveu a boqueta? Ah, tomara que os dois se resolvam e ficam juntos, né, velho? Torço demais pelos dois. Nem parece que eu te conheço. Salve. E aí, Pimenta, como é que tá? Tô bem, queria conversar com você. Tá, fechou. Eu tô aqui pela praça, manda lá, ok? Chega aí, Ninja. Beijo. Beijo. Quem aí? Ô, Ninja, vai aonde? Meu pai é o gay. Papai, vem cá, preciso que você faça um negócio aqui com essa mulher, vem cá. Eu tô te enxergando não, doutor. Você é um repórter? Cadê ela? Oi, muito bom. Alguém, doutor. Onde é ela com o carro? Ela ali, ó. Ela tá aqui, vem cá, papai. Chega aí, lá, gente. Um beijinho pra vocês, viu? Vem. Pronto, meu amor. Meu pai tá aqui, você consegue fazer negócio com ele. Seu papai. Olha, ela já me colocou dentro do negócio. Puta demais. Ela já te chamou pro negócio. Tudo bom? Qual o seu nome? Tô bem, e você, Conor? Aonde? Conor, prazer. Conor, eu sou a Nathaliza. Tô sabendo que a Vavá quer muito esse carrinho aí, ó. Aí eu falei pra ela que eu tinha pra poder tá vendendo aí, se você quiser. Vamos lá, Cleitinho. Esse carro aqui pode ser da Vavá? Pode. Meu Deus, Vavá, de 0 a 10, o quanto você quer esse carro aí? Eu quero o Uzi. Mas você sabe dirigir? Sei, ele é mais veloz que aquele outro. A gente só pode usar esse e aquele outro. Aí você comprando esse aqui, ó, eu vou ter... Eu vou ter os dois agora na garagem. Isso, Pai. Os dois velozes. Ai, filha, será que você tá merecendo? Tá bem, tá bem, Cris. Tá aprontando, Vavá? Não, não, papai. Se você quiser, você pode conversar com ela. A gente pode dar um tempo, né, pros seus pensamentos. Deixa eu conversar de negócios aqui rapidinho e a gente vê qual que é a possibilidade. Combinado. Por um acaso, esse brinquedinho aqui que tá na minha frente, a gente tá conversando de uma bagatela de quanto, mais ou menos? Ah, coisa barata, viu? Tô liberando ele pros 100kzinhos só. Espera, como? 100kzinhos. 100k? Aham. Que isso, Madal. É o mais barato que tá tendo, viu? Eu te garanto. 100k? É, mas calma aí, Lai. Calma aí, deixa eu tratar de negócio. Tá num momento de família. Tem como você resolver seu relacionamento lá, velho? Não, cara, por favor. Tá, e tu lá e tu tá querendo destruir minha família. Tu tá querendo destruir meu coração. Tá, tu tá querendo destruir minha família. Tu tá querendo destruir minha família. Meu pai tá fechando um carro pra mim. 70 mil, 70 mil, será que paga? Vem cá, vambá, vem cá. 70 mil não, porque eu já tô te dando de graça, viu? Sério mesmo. Então, peraí, peraí, peraí. Além de eu pagar 100 mil, ainda vou ter que pagar outro valor? 120 na coste. É. Não, vamos fazer um negócio bom, pô. 80 mil eu pago pra você. Ó, 90 nem eu e nem você. 85, então, e fechou o negócio. Ai, cara, vai, tá bom. Fechou? Me fala seu PIX aí. Vai dar certo cedo. Meu PIX é o 12,91. Eu vou ter dinheiro pra poder ter dinheiro, né? Mas eu acho que na sexta ou no sábado dá certo. Tá na sua conta aí, hein? Coisa boa. Cadê a Vavá pra gente ir lá? Na Alta Liza, você falou que é quanto? 120. Tá, vamos lá então que eu já vou fazer de surpresa pra ela. Não conta pra ela não. Vamos. Mas não se bem que ela tem que comprar, né? É. Eu vou ter que botar ele aqui na garagem. Calma aí. Tá, fechou. Tô querendo que ele faça um negócio, né? Pra mim ter um carro novo na garagem. Tira, mas vai dar certo. A gente vai comprar um carro pra tirar. Depois de muita conversa, vi que você tá merecendo. Comprei o carro pra você, viu? Ai, meu Deus do céu. Ai, eu vou sempre fazer por merecer, viu? Sempre fazer por merecer, né, minha filha? Eu vou lá buscar com seu carro. Vou lá. Pode chamar seus amiguinhos se você quiser. Tem que ser lá na concessionária. Cadê? Deixa eu chamar ele daqui. Tá. É bom porque a gente tira onde é que tá todo mundo. Tira de vários ângulos da pessoa, né? Não consegue tirar. Bora ir na concessionária com meu pai pegar meu novo carro. Cara, será que se você me levar pro canto não vai pegar mal com seu namorado, velho? Eu vi o áudio que você mandou pra ele. Cara, fala, você me quer? É isso? Peraí, peraí, peraí. A gente acabou de sair na frente do seu namorado de uma situação que você nem sequer conseguiu se explicar. Eu tô tentando entender você, cara. Eu tô tentando entender você. Eu não tô dando em cima de você. Muito pelo contrário. Por que você mandou um áudio de muito tempo atrás, quando a gente ainda ficava? A gente já não fica faz mais de três semanas, cara. É. Você falou que o áudio foi de hoje, cinco horas da manhã. Não foi, não? Eu acho que você me quer. É que tava na nossa conversa. Ai, deve tá no número antigo lá e eu confundi o número, velho. Ah, pois é, né, Conner? Eu acho que você tá me querendo ainda. Cara, assim, sendo bem sincero, eu não quero, não. Vou até deixar isso claro pra não parecer que eu quero atrapalhar o relacionamento de vocês dois, entendeu? Já quis uma época, mas pra mim, quando você tá namorando, eu já perco total interesse, entendeu?